Fala galera, vamos começando mais um episódio de Heretic, eu sou o Davi e você está assistindo mais um vídeo aqui na Elda Dragon, vamos terminar aqui, tivemos um episódio difícil, mas esse episódio sim é difícil né, mais duas horas fazendo ele, e agora é a fase do Poise, que reserva para gente esse episódio, e olha quem está saudado das múmias, meu Deus, 98 múmias, tem uns 95 ali né, os caras estão soltando cachorro para cima da gente mesmo, eu estou aqui olhando igual um babaca, caraca, peraí, não pode isso, não pode ser, eu estou igual um mongol ali olhando, cheio de escudo e de repente, ué, aí eu mongolei né, tudo bem que a gente está, caraca, você vê como é que o jogo apela no final né, olha lá, quem tinha visto que está esses vagabundinhos aqui, mano tomando dano, caraca, ué, o que que está acontecendo, pegou um retardado ali tomando as porradas dos bichos, olha ali, eu vendo ali um bilhão de bichos, caraca, o cara está bem de tudo até lá, nem que o que é que aconteceu, o cara está bem de tudo até lá, nem que o que aconteceu, agora, o marombadinho vieram por vontade nessa fase hein, mas por onde a gente pode ir, ufa, por arma 7 ele tem munição infinita né, nem ligo né, o cara está atacando muito cachorrinho, eles estão pedindo né, estão pedindo para tomar tiro de arma 7, não tem bicho aqui embaixo né, eu nem vai nem eles cara, você está aqui que eu estou atirando isso, porra, não estou para porra nenhuma, eu estou se porrando agora, que legal, pensando o que eu vou fazer aqui né, sei lá o que que eu estou fazendo para conseguir é, sei lá o que que eu estou fazendo para conseguir é, sei lá, estou fazendo alguma coisa que está dando certo, o que eu não sei, como eu ia dizendo, estou fazendo alguma coisa que está dando certo, o que eu não sei, Puta que pariu, não tô falando assim né? Querido, já foi esse vagabundo... Pior que ainda tem um monstro pra carai... Tá, melhorou porque agora eu posso pegar o escudinho... O escudinho é vagabundo, mas é o que tem pra hoje... Deixa eu pegar aquilo ali, mas tudo bem... Não sei o que que é, a gente vai fazer aqui... Porra, gostei, tem um escudinho de 200% ali, ele é melhor em boa... Porra, tá foda esse aqui... Porra... Nem deu tempo de gozar do escudinho de 200%, o cara me tirou 21%... Eu tenho uma chave amarela aqui pra tudo mesmo... Isso mesmo, cara? Nossa, a dimensão aqui tá meio vagabundo... Tá, né? Vamos ver o que a gente dá pra fazer aqui, né? Porque cada um é o caminho assim, não nada... Eu tô achando que essa fase de boss ia ser mais rápido... A gente já tá aqui uns... Quase... Uns seis minutos, mais uns dois minutos... Sabe o que eu sei, aquela merda no início ali... Vai ser um vídeo pequeno não... Fizeram questão pra dizer que eu vou me ferrar aqui... É isso, minha... Acho que... É a... É a mesmo... Eu tô eu defendendo aqui o meu... Escutinho... Chegar no boss é ter escudo, né? Tentar não ser mongolão, né? Porque... Já peguei o escudo, né? Tem uma área ali, né? Sei lá o que que é aquela área... É... O escudo já desceu um pouco... Era o 176, agora tá defendendo o 172... Mas vamo lá, vamo que vamo... Ah, isso aqui é... Sei lá, né? Tá... Tá... Aí, aí... Já pisa as áreas... Ah, tá... O que que eu fiz direito ali? Agora que eu tô ali... Tá... E aí? Já pisa as áreas... Já pisa as áreas... Tá, né? Não tem a chave amarela aí... Ó... Tem uns vagabundinhos aqui... Puta... Era uma vez 172... Agora que eu tô defendendo... 176... 176... 146... 99... Que escudo, né? Daquiabundo... É... Olha o coração batendo forte... Uma área secreta... 90... 90... A gente tem que cuidar... Pô, essa é a fase secreta da minha... Cara, eu tô achando que eles vão... Cheio de caveirinhas... Cheio de caveirinha... Ficido de matéria... O episódio 5... No final subiando um monte de malotau... Ali o episódio 4... É um monte de caveirinha... se eu chegar na chaveirinha tá, um lado aqui foi eu já matei quase tudo já da fase tá, né ok, ok aqui não tem jeito essas cara ali eu não sei porque cargas d'água não abre eu quero a chave amarela cadê a chave amarela onde é que tá a chave amarela 10 monstros deve ser 10 caveirinhas ferrar a vida mas isso aqui não é gente, cadê aqui, outra coisinha daquela não é tem algum botão em algum lugar tá, cara tá, e aí tá, preciso de uma chave amarela tá, e aí tá, tensa os caras estão me xingando a mãe fala não vai vir não vagabundo será que eu tenho que dar um tiro ali sei lá essa é tensa o cara bota a fase de boy de um jeito que tu consegue o que eu tô fazendo não sei eu sei que ali é uma entrada será que ali também tem uma entrada dessa de canto não 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 e aí tenta ver ali, né, cara o que eu te amo ué, por que eu não consegui ali agora talvez eu conseguia ah, agora que desceu puta, que montou isso, cara tá, desceu aqui, ó tá, só não tô entendendo aqui, tá, tem uma porteira aqui tá, e aí eu tenho que descobrir alguma coisa pra abrir isso aqui, cara eu tô conseguindo entender ah tá, aí de repente do nada eu passei de abril, né tá, tudo bem tem mais um miserável aqui então tô morrendo agora agora eu posso pensar o seguinte então são 10 caveira podem ser 9 né isso eu tô chutando que é caveira né posso estar enganado putz que tem uma chave aqui vai até uff não sei se é bom ou se é ruim né vamos lá ok 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 se eu salvar tudo pode dar errado agora meu deus ah eu tenho peraí peraí cadê 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 aí aí sim porra rápido a gente vai tem essa não mano eu tô igual desesperado tentando ir tem cara ué mas tem geral porra sou sinistro pra caralho sai de mim me larga me larga cara me larga cara matei todo mundo seus otários ó nem tô acreditando tô até emocionado viu diz você você pensou que você voltaria para o seu próprio mundo depois de desesperado de desesperado Reitores antigos Rebocou geral Os guardiões Deixa eu ver o que é mais importante E agora a gente vai até o próximo episódio Que a gente vai enfrentar os guardiões Os bariguazes E as seguranças pessoais dele Segurança pessoal Não sei qual é É, mas é isso aí Chegamos ao final de mais um episódio De Heretic No próximo episódio a gente vai tentar Esse destagnante Como é que é o nome? Destagnante Deathman Demes 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 Sei lá como é que fala os troços Mas aí a gente conclui a saga De Heretic jogando o último episódio Beleza Até a próxima